Música Pessoal, o que que acontece? Um vídeo muito interessante hoje pessoal Tubo de silicone O que que acontece pessoal? Esse tubo de silicone aqui que vocês estão vendo aqui, essa teia de tubo de silicone aqui pessoal Tá tudo vazio, entendeu? O que que acontece? Eu não jogo fora não Toda vez que o meu, eu utilizo ele e acaba do tubo Eu vou guardando eles um por um Então quer dizer pessoal, vocês também pessoal aqui Podem reutilizar o tubo de silicone Inclusive isso aqui você pode reutilizar ele pra É, colocar rejunte aqui dentro pessoal Argue a massa pra fazer rejunte em cerâmica É, no caso aí, eu utilizo aqui no meu aqui pra Com graxa dentro Eu solto a parte de baixo dele e coloco graxa pessoal Pra utilizar no aplicador de silicone Dá uma olhadinha pra vocês verem Esse aqui no caso aqui pessoal, eu já soltei ele Aí o que que acontece? Às vezes vocês usam aí e pensam que não tem como Pensem que não tem como tirar a parte de dentro dele não Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vocês tiram pessoal Tem duas formas pessoal que eu tiro o tubo Eu utilizo o ar comprimido ou eu utilizo um pedaço de ferro pessoal Tipo esse aqui, tá vendo aqui ó Quer dizer, vou mostrar pra vocês como é que vocês Estolam a parte de dentro dele com ar comprimido Por exemplo, inclusive aqui ó Ele tá lá no fundo lá Eu vou pegar um pouquinho de estopo aqui Como que eu vou colocar o ar comprimido Só pra vocês verem como é que ele sai Entendeu pessoal? Inclusive tá até um tiro no básico, entendeu? Olha lá pra vocês, vou colocar um pouquinho de estopo aqui dentro Aqui ó E na sequência Olha pra vocês verem o que que acontece ó Então quer dizer No ar comprimido pessoal Dá uma pressão boa Parece um tiro, entendeu? E a outra forma de tirar pessoal É com arame Vocês aqui não tem o ar comprimido aí Ah, eu não tenho o ar comprimido Como é que eu vou tirar? É fácil pessoal Vou pegar desse aqui Vou soltar Um tiradapia ali Vocês pegam esse Esse pé aqui por exemplo Esse vergalhão Enfia no tubo de silicone aqui dentro E na sequência pessoal Vocês fazem o apoio O apoio nido aqui assim E aperta pra baixo Já tá subindo Ó É meio pesado pessoal Mas é normal, tá? Tá vendo aqui ó Ele já até dobrou ali Aí vocês vem com alicate aqui ó E puxa Aí vai ficar um pouquinho de resíduo de silicone Vocês tiram ele Joga fora Aí vocês podem reutilizar pessoal Por exemplo aqui ó Vocês colocam o biquinho Depois que encheram de argamassa De graxa Ou de outra coisa Entendeu pessoal? E Panho Por baixo da tampinha de novo Aí ó Aí quer dizer Dá pra vocês reutilizar O aplicador de silicone Vou dar uma olhadinha pra vocês verem Como é que fica bacaninha Tá vendo aí? Então quer dizer Essas coisas aqui pessoal A gente não pode jogar fora não Entendeu? Não joga fora não Guarda Inclusive O pessoal da região aqui De vez em quando vem aqui Não perde os tubinhos de silicone vazio Entendeu? Se eles vão colocar graxa dentro Outros falam que vão colocar argamassa Pra gente juntar cerâmica E Fica uma coisa bacaninha Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Não pessoal E dá aquele likezinho Likezinho Aquele joinha que tá esquerdo No seu telefone E até o próximo vídeo Mas Lembrando vocês pessoal Não joga fora não Porque um dia vai ter uma serventinha Um dia vocês vão utilizar Só falando Nossa Onde vem aquele tubo de silicone Fora vazio Entendeu? Eu vi o videozinho do Moisés lá E esqueci de guardar o tubo de silicone Agora eu tô precisando de um E o Moisés tá longe Entendeu? Senão ele pediu um tubo daquele Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Inclusive pessoal Isso aqui ó Quando vocês jogam lá fora O pessoal Faz mal pro meio ambiente Entendeu? Isso aqui é o É o material reciclado Então quer dizer Vocês podem reutilizar Vocês não vão contaminar O solo Entendeu pessoal? Isso aqui Se eu não me falo a memória Pelos vidinhos que eu vi Isso aqui é de 200 a 300 A 300 anos Pra decompor Entendeu pessoal? Então quer dizer Inclusive se eu tô errado Aí depois vocês Deixem o comentário lá Vem pessoal? É isso aí galera Até o próximo vídeo